De manhã, querida, minha chave se esfeia Aperdei tremendo, deitada na aranha Mas logo os teus olhos disseram que não E o som me entrou no meu coração Mas logo os teus olhos disseram que não E o som me entrou no meu coração E depois de um roxo a uma cruz E o teu bar de negro nascerá a uma luz E o teu braço acelando entre as velhas assuntas Dizem as velhas da praia Que não voltas São loucas São loucas Eu sei, meu amor Se lança a água e as vidras Na canta No fogo mortiço No calor do leite No calor do leite Estou sempre de mim Eu sei, meu amor Que deixe-me estar por ti Pois tudo e tudo doi Diz que está certo Que deixe-me estar por ti Que deixe-me estar por ti Que deixe-me estar por ti Obrigado.